Militares do 65º Batalhão de Polícia Militar realizaram treinamento simulado de explosão à caixa eletrônico na cidade de São José do Jacuri, no Vale do Rio Doce. Nas ações, foram utilizados figurantes e armamentos com o intuito de aproximar ao máximo da realidade da modalidade criminosa. O treinamento tem por objetivo profissionalizar os militares na prevenção à atuação de organizações criminosas, conhecidas como o Novo Cangaço, que cometem crimes em agências bancárias.